Ah não, 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 não vem pra cana... Fala galera do Youtube, beleza? Hoje eu vim aqui, gente, jogar este horror game, galera Então, vamos lá, gente Então vamos lá Nossa, mano, a primeira sacola, hein Beleza, gente Dois olhos Mais uma Ai meu Deus, que isso? Aí, três sacolas Tô jogando no hard, tá, gente? Ai meu Deus do céu Ih, mano, ela tá por aqui Ai, tá prendido É o nome de Jesus, gente Uoui Entrei Uma chave foi encontrada Será que eu vou? Vou, sim Ai Ai Aí, gente É o quê? Nossa, mano A televisão ligou Nossa, mano Ah, mano, sério? Pra onde será que eu vou? Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, mano Ai Ufa, gente Nossa Não dá pra bizarro Vamos subir, gente Ah, não, não, não Não veio pra cá Ai Como assim? Nossa, mano Dei de cara com ela E ela não me Como assim, mano? Gente, como assim? Uou Uou Nossa, moleque Gente, sim Isso é um mod Um mod muito legal, gente Um mod muito legal Então, gente É um mod de anti-ataque E de olho infinito, gente Muito legal Pra aqueles que tem medo de jogar, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Olho infinito Olhem Ó Olho é infinito, tá vendo? Quanto mais eu vou clicando Mais eu aumentando e vai Tá vendo? E você bate de cara com ela E ela não te mata Muito legal isso, gente? Muito legal isso, gente Quem fez também foi o Nuzerep mod Tá, gente? O Nuzerep mod O link vai tá na descrição São pra vocês Tá bom, gente? Tá bom, gente? Olha aí aqui O Nuzerep mod Ó Tá vendo? Aí aqui tem a função de anti-ataque E também de É... Olho infinito, gente Grem eles Eias É... Olho infinito Muito maneiro Muito maneiro isso, gente Muito legal Vamos ver aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tem Uma musiquinha pra alegrar Bizarra Bizarra pra caramba Muito bizarra, gente Muito bizarra, gente Onze Tá no mesmo lugar, gente Aqui Eu acho que aqui, ó Ah, sim E aqui é A impressora Obrigado pelo olho Ok, gente Não tem mais nada por aqui O telefone dos infernos Vai começar a tocar A Xuxa vai começar a falar Pelo amor de Deus Essa pessoa que fala ao contrário É a Xuxa, gente É a Xuxa Ainda bem que não tocou, cara Quando esse telefone toca Quando esse telefone toca Meu Deus É, parece que não vai tocar hoje não, gente Hoje a Xuxa resolveu não ligar Olha só Que maravilha Queimou a luz Aqui eu já entrei, né, gente Xuxa não resolveu ligar hoje Aqui tem um Ó, você baixa de cara com ela E ela não te mata Mas é feia, né, gente Tá, aqui eu já vi Eu não sei se aqui Eu acho que é aqui, gente Calma aí Preciso achar 30 Desse Acho que deve já ter Dois aqui, né Satanás Tá atrás de mim Tá repreendido Vamos descer lá no porão Que lá no porão tem mais sacolas, né Vamos lá, ó Vamos descer no porão Pra procurar Ela tá atrás de mim Ó, já tem um aqui, ó 19 Aí vai tá 20 Vamos lá, aqui, ó 21 Quem quiser que eu jogue Este horror game, né Que eu acho que é o nome Que é o nome do jogo Sem o mod Tá, gente Comenta aí Comenta a hashtag Joga sem mod Tá, gente Que eu vou trazer pro canal aí 25 26 27 Faltou 3, gente 28 29 Falta um Falta um Falta um Acho que eu já vi, né Ah, será que eu Mano, tem que ter um em algum lugar Tem que ter um em algum lugar Pô, falta um só, velho Falta um só Um só Aí, vamos lá, gente Vamos lá Vamos escapar aqui, ó É pra cá Pra cá E vir aqui À esquerda Vamos sair Tchau, moço Tchau, moça Pronto, gente Se você quiser baixar Esse mod Vou deixar o link Na descrição O canal do criador Na descrição O site do criador Na descrição Né, gente Vocês vão lá Dá uma forcinha pro criador, gente Que ele faz cada mod Muito bom A gente faz cada mod Muito bom Mesmo Tá Então se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Deixem seu like E Fui Tchau, tchau Música Música